A Grande Penha faz anos! Hoje, a Grande Penha faz anos. O Cacá Moustique faz o bolo e a serpente enche os balões. Oh, que desastre! Os balões rebentam todos! Oh, não! O bolo não cresceu! Diz o Cacá Moustique ao abrir o forno. Eu acho que te esqueces de meter fermento no bolo! Diz a serpente. Então, e tu? Que faz explodir os balões? Porque os enche-os demasiado! Diz o Cacá Moustique, todo chateado. Alguns amigos preparam as bebidas, enquanto os outros enchem os balões. Mas eles têm receio que os balões rebentem. Então, não os enchem muito. Ao mesmo tempo, a Grande Penha não sabe o que há de vestir para ser a mais elegante na sua festa. A serpente faz outro bolo rapidamente. O Cacá Moustique vai à loja de coleiras, que está com 50% de desconto. Há tanta coleira bonita, que ele nem sabe qual escolher. Finalmente, ele escolhe a coleira cor-de-rosa, porque é a cor favorita da Grande Penha. O Cacá Moustique pede para gravarem o nome na coleira da Grande Penha, para ser um presente especial. Os amigos embrulham o presente e a serpente decora o bolo com chocolate e massa de açúcar. Eles querem que esteja tudo pronto antes da festa começar. A festa começou! O Cacá Moustique, a serpente e os amigos cantam os parabéns à Grande Penha e comem o bolo. Parabéns à Grande Penha Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Yeeey! Cacá Moustique, põe música! Está na hora de dançar! Diz a Grande Penha Enquanto todos se divertiam, a Grande Penha apanhou o Cacá Moustique para dançar com ele. O Cacá Moustique estava tão tonto de rudopear com a Grande Penha que a torrou em cima do bolo da serpente e os amigos riram muito. O Cacá Moustique ficou coberto de bolo e a Grande Penha lambeu. Os amigos riram ainda mais e a serpente também. A Grande Penha passou um dia super feliz. Ela ficou cansada com tanto divertimento e está na hora de ir para a sua caminha. Fim! Vitória, vitória! Acabou-se a história! Adeus! Espero que gostaram! Tchau! Tchau, 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 tchau!